Vamos falar sobre folia e diversão? É o que acontece neste fim de semana, mais uma etapa do Projeto Verão 2024. O evento promete movimentar a ponta dos mangues em Pacatuba, Alô Pacatuba, isso com atividades culturais e também esportivas. O repórter Douglas Santos tem todas as informações pra gente. Douglas, muito bom dia meu amigo, seja bem-vindo ao Sergipe Noir. Me diga, já separou a roupa pra ir pra Pacatuba ou não? A roupa já está separada e há uma ansiedade não só minha, mas também do público e principalmente dos moradores de Pacatuba que recebem o projeto. E Lucas, Aline, pra conversar comigo neste momento, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ele tem outros detalhes. Secretário, a primeira edição foi um sucesso, aconteceu lá em Itapuranga, na Praia da Cauêra, recorde de público. E hoje o público vai lotar Pacatuba. Qual é o sentimento? O secretário também está ansioso? Bom dia. Com certeza, né? Todo mundo fica ansioso com a grande festa, com essa grande dedicação do nosso governador, Fábio Mitidieri, com o turismo. Da importância desse setor de turismo, que a gente tem mostrado com todos os números, que turismo é um investimento. Um investimento importante, que gera renda e emprego de imediato. A gente tem investido X ganhando 2X pro Estado do Sergipe. E é uma preocupação natural da nossa secretária da fazenda, para sempre manter as contas em dias com o funcionário, os pagamentos de fornecedores. Enfim, então isso a gente nos dá credibilidade no nosso setor. E o nosso setor está vivendo num momento ímpar no Estado de Sergipe. Você vê com essa grande divulgação do nosso setor de turismo, com esse incentivo do nosso governador, como você bem mesmo falou também, que começamos lá pela Cauêra, com um sucesso total, uma grande quantidade de gente. E hoje Pacatuba, município de Pacatuba, vive esse movimento, essa tensão e essa emoção. E você vê, hoje já Pacatuba, lá está tudo lotado. Os hotéis lotados, restaurantes, bares, isso já começa a gerar renda lá para Pacatuba, antes da festa. A festa hoje é à noite, a partir das 8 horas da noite. É sexta, sábado e domingo, com grandes eventos culturais, esporte, um entretenimento da nossa cultura. E isso que o governador quer, desenvolver o interior do nosso Estado. Que o povo sergipano conheça as nossas belezas naturais. Quer interiorizar o nosso turismo, além do sergipano, o próprio turista também, para vir conhecer o nosso Estado de Sergipe, que tem muitas belezas naturais, tanto de norte e sul. E o governo sabe da prioridade do turismo, que é geração de renda e emprego de imediato, é qualidade de vida para o povo sergipano. Esses eventos que estão acontecendo agora no carnaval, uma prévia carnavalesca, eu vou colocar dessa maneira, está acontecendo antes, mas Sergipe tem se destacado. É uma forma também de vender o nosso turismo para outros Estados, para outros países. O senhor tem participado de feiras, como é que o senhor pode detalhar essa questão? Com certeza, é como eu disse, o nosso setor é um setor transversal, que envolve todos os setores. E o nosso setor não para, é o ano todo. Como você bem mesmo falou, a gente tem participado das grandes feiras, dos grandes eventos, para divulgar o nosso próprio Estado de Sergipe. Participando dos roadshows também, para mostrar o nosso conteúdo, as nossas belezas naturais, a nossa praia, a nossa cultura, a nossa religião, a nossa gastronomia. A gente é muito forte na gastronomia. Tem o nosso caranguejo, tem o nosso catado, tem o nosso caju, tem o nosso amendoim, a castanha. Enfim, as belezas naturais, a gente tem a parte rural também, o turismo rural, que é muito forte também. A gente tem o Agreste Sergipano aqui em Itabaiana também, que é muito forte. O Parque dos Falcões, é Canidé de São Francisco. Enfim, tem a Zona Sul, a Praia do Saco, tem Itapuranga, como a gente falou. Tem Diaroba também, o pessoal da Mangabeira também, que é muito forte também, na parte da gastronomia. Enfim, tudo isso é muito importante, esse desenvolvimento. E eu vou voltar a frisar, o nosso governador é um grande incentivador do nosso turismo, que participa também, e tem participado de tudo, de todos os eventos, das feiras, as grandes feiras. Então, nos dá muita credibilidade como secretário de turismo. Então, isso, dando credibilidade, você vê que o estado vai para frente com a divulgação, com o apoio. E esse ano, pode ter certeza, vai ser ainda muito melhor do que 2023. Secretário, muito obrigado por suas informações aqui no Sérgio Guiluá. Lucas, a roupa já está separada, o frevo vai começar. E hoje, já tem evento em Pacatuba, lá na cidade, uma ansiedade. O povo aguardando por este momento é importante e segue no estúdio. Valeu, valeu, Douglas. D2, vai ser bom demais, hein? Pacatuba é onde todos se encontram neste final de semana, né, Aline? Tchau, tchau.